Vou falar sobre boa teologia e má teologia, porque existe de tudo aqui na internet e principalmente no YouTube. E alguns dos que programam YouTube, que fazem programas, não são pessoas qualificadas, são pessoas jovens que aprenderam boa parte do que sabem no próprio YouTube, ou leram alguns livros, ou participaram de alguns debates. E um pouquinho de informação é algo muito perigoso, porque você fica com a impressão de que você entende, mas não deu tempo para aquilo sentar, depurar, amadurecer a sua vida, a sua compreensão. É verdade, a Bíblia diz que o conhecimento insoberbece, mas o amor edifica. Tiago também falou que se você acha que sabe algo, você se engana. E há muitas pessoas que acham que entendem o pentecostalismo, a reforma, o catolicismo, o protestantismo, o sola escritura, sola fides, sola gracia, ou entende a clausula filioque, ou entende o intralapsarianismo, ou entende pré-tribulacionismo, e por aí vai. Porque o quê? Fez uma aula na igreja, fez um curso na escola dominical de adulto, e agora acha que sabe, e pode entrar na internet e debater, e rasgar o verbo, e mostrar que você sabe. Isto não é boa teologia. A boa teologia nasce, primeiro, de um desejo de comunhão com Deus. De conhecer este Deus que nos salva. que nos amou de tal maneira e que mandou seu filho morrer por nós. Deste Deus que continua a falar e que continua a agir em nossas vidas e transforma os nossos corações. A boa teologia tem que ser aprendida e vivenciada. Ela tem que amadurecer o teólogo, o seu coração, a sua mente. O teólogo tem que ser marinado na Bíblia, né? Tem que ficar de molho um tempão para entender primeiro que ele não entende nada. E depois, aos pouquinhos, humildemente aprender. A boa teologia nasce de uma vida piedosa, de uma vida de devoção. Não de curiosidade, não de querer saber o que é certo e o que é errado. Isso não é boa teologia. Ah, porque eu quero ajudar muita gente. Eu recebo comunicação de pessoas dizendo, Ali, eu acho que Deus tem um grande ministério para mim e eu quero mesmo liderar muita gente, ajudar muita gente. Só que eu não vou para a igreja há três anos. Isso aí é tolice. Você nem está no lugar certo para poder saber o que você quer. Muitas pessoas não sabem o que fazer porque não sabem de que narrativa fazem parte. E teologia é assim também. Mas boa teologia também nos leva de volta a Deus. Não nos leva para fóruns de debate, mesas redondas e no Twitter para brigar. Não, nos leva de joelhos para Deus. A boa teologia aumenta a nossa devoção. Porque Deus não é um objeto para se estudar e entender. Mas é Deus a quem devemos adorar. Adorar. Contemplar com... E nos maravilhar nele. No mistério profundo que ele é. Na bondade profunda que ele é. Na perfeição que ele é. Meu Deus, boa teologia nos leva de volta a Deus de joelhos. E às vezes com lágrimas. Dizendo para ele. Jesus Cristo, filho de Deus, tem misericórdia de mim, um pecador. Que é isso. Teologia nos leva a isso. Descompliquei um pouco. Estou tentando. Eu volto. Até a próxima. Que Deus te abençoe, te guarde. Nesses tempos tão difíceis. Até a próxima. Até a próxima.